O mármore, polido, inimigo número 1, areia. Granito polido, inimigo número 1, areia. Vidro, vidro, inimigo número 1, vidro, areia. Por que risca? Todo produto polido, brilhante, risca. Então, primeira coisa que você tem que falar com o seu cliente, olha, vou terminar aqui, você vai ter outras pessoas trabalhando nessa obra depois de mim, vai, vai. Vamos proteger esse risco? E aí que entra a questão, você vai proteger como? É preciso tomar cuidado com o que você protege o piso. Ah, mas não é fácil, é papelãozinho, qualquer papelãozinho resolve. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? O cliente falou assim para mim, estava trocando o piso da casa, porque estava escrito o nome da marca do piso, que ele tinha comprado no chão. Os osleitistas colocaram a caixa do piso virada para baixo, com as letras em vermelho para baixo, e a casa não estava fechada, estava aberta. Choveu, molhou o papelão, pegou na tinta e transferiu para o piso, e o piso era um porcentagem técnico. Três meses depois, o cliente foi tirar o papelão. Adivinha o que estava escrito? Tava a marca de cada piso, tinha a marca do produto que ele tinha instalado. Resumo da ópera, ele tentou limpeza pós-obra, contratou a empresa, colocou o produto, não tem jeito. Ele impregnou de uma tal forma o pigmento no porcelanato, que não saiu. Resumo, tive que trocar o piso da casa dele. Colocava o piso, desmontava no final. Trocou também até o tipo de piso. Então, o papelão, pessoal, tem que tomar cuidado com as caixas de piso, tá? Caixa de piso da roda. Outro detalhe, aquele mais barato, aquele corrugadinho, sabe aquele corrugadinho? Ele é liso em cima e corrugado, né? Você coloca aí, protegeu, protegeu, passou fita, bonito. Aí chove em cima dele. Colocou numa área que não está fechada, não tem porta, não tem janela ainda na casa do cliente. O que que acontece? Ele molha e vira uma goza embaixo, um negócio marrom. Aí o que acontece? Seca. Aí fica tudo marcado. Fica parecendo passar um bichinho ali, né? Fica tudo marcado de marrom. E aquilo também impregna. É muito difícil bancar. É possível? É. Com o produto certo? É. Mas dá um baita, um trabalho pra aqui. Era melhor evitar o trabalho todo. Tá, Franz, então não pode colocar caixa de papelão, não pode colocar papelão corrugado. O que que eu vou usar pra proteger o meu piso? Eu paguei R$1,20 por R$1,20, gente. Isso aqui não é barato. É um valor agregado altíssimo, tá? Você usou uma argamassa adequada. Você contratou uma mão de obra de primeira da sua cidade. O que que você vai usar pra proteger? Eu, Franz, recomendo esse produto aqui, ó. Esse produto é o salva-piso. Salva-piso, pessoal, depois eu mostro pra vocês. Ele é um papel craft impermeável por cima e por baixo ele é um plástico bolha. Então o plástico bolha ele suporta pequenos impactos e o papel craft por cima impede que há infiltração de líquidos. Então o produto ideal pra proteger o valor agregado desse piso aqui, ó, que não é barato, é aquele produto. Ah, Franz, mas aquele produto ali é caro comparado com o papelão corrugado. É, esse aqui comparado com o 60 por 60 também. É uma questão de valor agregado. Você quer proteger isso aqui, deixar intacto, usa aquilo ali. É a melhor coisa, você não vai correr risco nenhum, tá? Então, vamos lá.